Tudo bem? Aqui é a professora Eveline, lá do EMEI Leônides Estevam, do período Vespertinho. Eu vim trazer uma outra atividade, uma outra sugestão de atividade para vocês fazerem em casa. E essa atividade é o bingo, né? Que é uma brincadeira muito legal, onde vocês vão estar relembrando as letras do alfabeto, deixando a memória bem ativada aí para quando a gente voltar para a escola, ok? Então, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar das cartelinhas do bingo, e essas cartelinhas eu vou estar enviando um link, né, junto com uma atividade de registro com esse vídeo, e vocês podem estar acessando lá o modelo para vocês imprimirem, ou simplesmente para vocês copiarem, certo? Uma folha sulfite, faz os risquinhos e coloca as letras. Bem simples, ok? Se não tiver como imprimir, só escrever mesmo, que dá tudo certo, as crianças adoram. O importante é brincar, né? Quer dizer, aprender brincando, certo? Então, vocês vão precisar das cartelas, vocês vão precisar um bocadinho de feijão, ou milho, ou as tampinhas que a gente utilizou também, dependendo do tamanho da cartela que você fizer, tá? Essa daqui é pequena, mas vocês podem fazer uma grande, aí fica a critério de vocês, ok? E também das letrinhas para a gente sortear na hora da brincadeira, tá? Então, qual que é o objetivo do bingo? O objetivo do bingo é quem preencher a cartela primeiro grita bingo é o vencedor, certo? Esse é o objetivo. Então, distribuiu as cartelas, prepara os feijõezinhos e começa a sortear as letras. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o alfabeto móvel, certo? Mas em casa, vocês podem escrever nos papelzinhos e embrulhar como se fosse um sorteio mesmo, tá? E aí a mamãe vai pegando e vai falando, M. Aí a criança vai olhar lá na cartela, eu tenho um M na minha cartela? Por exemplo, essa cartela aqui não tem M. Então, não tem como colocar um feijãozinho aqui, certo? Próximo. Vamos lá, só para a gente marcar uma aqui para vocês verem como que funciona. Letra R. Olha lá, tem letra R na nossa cartela aqui? Bom, nessa cartela não tem. E aí a gente vai indo, ó. Próxima letrinha. Que letra é essa? O. Tem letra O aqui? Não tem letra O. Essa cartela aqui está meio ruim, né, pessoal? Vamos pegar uma outra letra aqui. Vamos aqui. Essa letrinha qual é? Letra G. Muito bem. Tem letra G aqui? Não tem letra G. Vamos lá, até a gente acertar uma, certo? Ah, essa aqui. Vamos lá. Que letra é essa, pessoal? Letra N. Tem letra N aqui? Não tem letra N aqui. Nossa, está muito ruim essa cartela. Mas vamos lá. Mais uma. Que letra é essa, pessoal? Letra C. Muito bem. Vocês estão acertando aí, né? E aqui, será que tem letra C? Olha lá. Tem a letra C. Aí, o que a gente vai, o que a criança vai fazer, o papai vai fazer? Vai pegar um feijãozinho e vai colocar em cima. Ok? Quem finalizar primeiro, grita bingo. Certo? Eu espero que vocês gostem. Junto com esse vídeo, vem uma atividade de registro para as crianças colocarem lá todo o conhecimento da atividade. Ok? E o link também da tabela do bingo, quem quiser imprimir. Certo? Morrendo de saudade. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.